Música Olha, chegamos hoje, sábado, que é o dia tradicional de se almoçar com a família e com os amigos E o Bar do Barão já está esperando a todos virem aqui nesse delicioso sábado, né? Ok, Marcelo, mais uma vez eu peço licença a todos vocês O Bar do Barão volta novamente com a promoção do assado de tira e da batata frita Com desconto de 20% e mais a cerveja Skol, 10% de desconto E estamos lançando nesse sábado o feijão tropeiro e o arroz carreteiro Eram meus carros-chefes na churrascaria Fogo de Chão, vocês devem lembrar Quem não lembra, quem não conheceu, eram meus carros-chefes na Fogo de Chão Pratos de muito sucesso Lembrando também as nossas caipiras São... Muito importante, porque não é só caipira de limão, de abacaxi não Tem frutas diferenciadas Frutas naturais, não é polpa de frutas, são frutas naturais Seriguela, caju, amora E tem mais um Morango Tem várias frutas Tem frutas Num sábado, nesse clima aqui de fora Olha, as mesas, uma árvore muito bacana Um ambiente muito agradável O nosso ambiente, nosso atendimento, a gente está procurando cada dia aprimorar mais o nosso atendimento Para que você venha, se sinta à vontade Sinta-se em casa, que é o que o Bar do Barão quer que vocês tenham É uma espécie de um retorno à sua casa Que vocês possam vir, ter um pouco de lazer Apreciar boas comidas Tomar uma cerveja bem gelada E tomar as caipirinhas geladas também O Bar do Barão está com as portas abertas De terça-feira A sábado De terça a sexta Das 18h até a meia-noite Podemos prorrogar esse horário Sábado, no período do almoço Das 11h30 às 13h E à noite, das 18h À meia-noite, meia-noite e meia Dependendo de vocês Muito obrigado Obrigado